A expectativa é boa, ventos fortes, temos que sair rápido, a partir do meio dia, vamos ver o que dá, se a gente consegue tomar tinta de sal, você tem que parar no sono, na Ponta Negra, é a primeira vez que a gente vai decidir no caminho, no nosso caminho. É com o caiaque mais pesado, todo carregado. Deve estar mais ou menos uns 15 quilos mais pesado, porque é uma perna que faremos em dois dias, vamos dormir, pernoitar na Martinsa, se Deus quiser, temos que levar barraca, colchão, saco de dormir, mais mantimentos e roupas secas para qualquer imprevisto. Então o caiaque fica mais cheio, mas faz parte da aventura. Vamos embora? Vamos lá. Então vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que infelizmente só deu tempo pra eu tirar essa foto ali pro outro. Vamos lá. Faltou lá e começou a fazer barulho. Vocês estão demorando pra entrar, hein? Se você ver os vídeos, você vai ver. Tá fácil aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você já? Ah, eu já. Mas eu faria isso. Ah, eu até faria, mano. Você pode participar. Aliás, é a melhor coisa. Você encostou. É... Oi! Fica complicado ficar junto. Você... Ou... Eu não sei quem vai ser... Não sei quem vai ser... Não sei quem vai ser... Não sei quem vai ser esse... Não sei quem vai ser... Não sei quem vai ser... A palmação é melhor, é que você tem que andar mais juntos e mais rápido. Porque daí o barco dá para andar mais forte e o barco dá para andar mais alto Você vai com a nossa máquina, não é você? É, eu digo... Por que tem que estar lá na ponta? Acabou, hein? Puta que merda, aí é demais Esse pedaço está mesmo, né? Eles dois aí, os dois à frente foi o último gol, né? Agora o seu namorado resolveu Não, eles vão revezando à frente Força! Agora acho que vai dar para te pegar legal Ah, está tranquilo Está bom? Está ótimo Rema todo mundo aí! Vai lá, rema aí! Eu vou ser o diretor, cara Quer voltar? Provei! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!